Ontem eu te falei que você é tudo que eu mais quero E meu coração só tem lugar pra você, só você Essa mistura louca de desejo me perco toda vez que eu te vejo Eu sei, sem você não tem de mar a minha canção Você inspira os meus sonhos, eu venço a solidão Toda vez que eu ouço a voz, sinto o gosto do seu beijo Quero ser, sou mudo, vem por tudo, vem matar o meu desejo Quero mergulhar no azul desse olhar Poder navegar, quero te dizer Sem medo de amar, quero você Quero mergulhar no azul desse olhar Poder navegar, quero te dizer Sem medo de amar, quero você pra mim Quero você pra mim Ontem eu te falei que você é tudo que eu mais quero E meu coração só tem lugar pra você, só você Essa mistura louca de desejo me perco toda vez que eu te vejo Eu sei, sem você não tem de mar a minha canção Você inspira os meus sonhos, eu venço a solidão Toda vez que eu ouço a voz, sinto o gosto do seu beijo Quero ser seu mundo, vem por tudo, vem matar o meu desejo Quero mergulhar no azul desse olhar Poder navegar, quero te dizer Sem medo de amar, quero você Quero mergulhar no azul desse olhar Poder navegar, quero te dizer Sem medo de amar, quero você pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim